Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em sessão plenária, mantiveram o veto do governo do Estado ao projeto que previa a distribuição do canabidiol pelo Sistema Único de Saúde. A votação ocorrida nesta quarta-feira terminou com o placar de 11 votos a favor do veto e 9 contra. O deputado estadual Dr. João, do MDB, abandonou a sessão depois do resultado e afirmou sentir vergonha de ser parlamentar. O projeto de lei autorizava o fornecimento de medicamentos apenas aos portadores de doenças graves devidamente atestadas e comprovadas por médicos, como câncer, mal de Parkinson, epilepsia e autismo severo e moderado. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa havia se posicionado pela derrubada do veto, mas a decisão não foi mantida pelo plenário. Michele Figueiredo para o Boletim, 90 segundos.